Comprometido, quero estar Comprometido, quero ser Na tua ordem, vou obedecer Conte comigo, Senhor Meu caminho, você Sua forma, minha vida O meu amor, meu desejo amar Me ensina, ó Senhor Com a glória Com a glória Com a glória Com a glória Seja saudável Com a glória 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 Amém. 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 Amém